Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no canal Sine Growth em Forza Horizon 5, vamos tunar a T-50 by Gordon Murray. Vamos tuná-la aí na versão T-50S, que é aí a versão com o seu codinome Nick Lauda. Então, qual é o primeiro procedimento aqui, pessoal? Eu já estou com o spec na cabeça, eu já sei mais ou menos o tipo da cor, aonde eu cheguei com a cor, vou ensinar a vocês as rodas, o que tem que colocar nela para que fique o mais próximo possível da T-50S. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é ir aqui na cor, acertar bem a posição aqui da cor. Então, a cor, pessoal, é uma variação de duas cores, tá? Então, para conseguir chegar na variação de duas cores, é essa cor que tem que ser regulada, tá? Então, a gente entra em regulagem de cor dupla, e aqui a gente vai colocar a matriz, que é a cor principal, na cor pura, tá? Então, aqui na primeira, você vê que você altera, altera a cor de menor volume ali, que no caso é o amarelo, tá? Então, do Nick Lauda lá, a T-50S, é o amarelo e o vermelho fogo, tá? E como que a gente vai chegar nisso? Colocando o brilho, pessoal, no máximo aqui, tá? Tando as duas cores, no máximo. Então, essa é a cor que eu cheguei mais próxima daí da T-50S by Nick Lauda, tá? Então, vamos colocar aqui aqui no OK e vamos aceitar a cor aqui em OK também. Bom, pessoal, conseguimos a cor. Agora, nós vamos salvar no carro atual, tá? Demora um pouquinho, dependendo aí da sua conexão com a internet, tá? Depois a gente vai testar o carro. pronto, finalizamos a cor. Agora, vamos tunar a segunda parte, que é a parte de suspensão, tá? Como este carro não tem uma suspensão de corrida, só tem uma suspensão de rali e a de drift, que joga o carro bem pra baixo, igual o carro T-50S. Então, a gente vai usar exatamente a altura aqui, né, pra drift, tá? Aqui o pneu, nós vamos colocar um pneu com uma aderência aí pra carro de arrancada, ou até uma aderência aí, mas que nada que caracterize uma borda, um desenho na borda, porque ele não tem, tá, pessoal? Então, o que mais fica próximo é esse aqui, tá? Vamos colocar, ele tem uma aderência um pouco menor, tá? Outra coisa que a gente percebe no carro T-50S do Nick Lauda, é que a roda da frente é um pouquinho, o aro, né, a roda, o diâmetro do aro, é maior o traseiro do que o dianteiro. Então, aqui nós vamos colocar um pouquinho maior o traseiro, tá? Isso vai dar uma melhora na aparência, né? E aqui nós vamos escolher uma roda, a qual é uma estrela de cinco pontas, igual a essa, mas ela é um palito só, pessoal, tá? Eu acredito que eu já sei até que roda que é aqui, porque eu já estava meio que estudando aí que roda legal que poderia colocar, tá? Vamos aqui, vamos ver aqui, eu acho que é uma ENKEY alguma coisa, quer ver? Vamos vindo aqui, EPS ENKEY, é essa daqui, pessoal, tá? Mas qual que é o detalhe? Ele vai ganhar um peso, tá? Ele tem aqui, é a única que eu cheguei a perceber que é muito parecida, tá? Porque são palitos finos, só que ela é roda de cubo de saque para tiragem rápida, né? E eu não achei uma roda idêntica a essa. Então, o que nós vamos fazer? Vamos selecioná-la aqui, tá? Vamos instalar essa configuração aqui E vamos pintar o carro no detalhe para ficar mais próximo aí, tá? A T50S Aqui, nós vamos em cor E vamos pintar aqui a roda Que seria o preto, preto com globo, pessoal, com brilho, tá? Vou até afastar aqui, para vocês verem aí, tá? Seria este preto, tá? Aqui nas pinças, a gente vai chegar a algo próximo, que é esse laranja aqui, tá? Ele já vai dar uma visibilidade melhor, tá? Para o carro aqui, ó, tá? Então, é esse E aqui é muito escurecido a película, pessoal Então, tem que ser preto, preto mesmo, tá? É aqui, nós vamos salvar de novo na configuração do carro Demora, pessoal, aí, dependendo da internet ou não Tá? Então, aqui, o que faltou para que ele ficasse ainda mais parecido? Nós vamos colocar aqui uma saia Aí, vamos instalar a configuração E vamos lá para trás colocar a parte que falta aqui, pessoal Que é a asa Sorte que eu achei, pessoal Tá? Ok Vamos sair e instalar a configuração É um carro que pesa mais ou menos em torno de 870 e poucos quilos Tá? Com a potência aí do motor 3.9, que é o mesmo do T50 Um pouco melhorado, tá, pessoal? Entregando aí, eu acredito que 720 Posso estar enganado 720 BHP, né? 720 cavalos, tá? Então, aqui, a gente chegou em algo próximo A T50S by Nick Lauda Que tem ali, em cima do dorso do carro aqui Uma asa, é com o nome, né? Aí, do Nick Lauda Então, o que nós podemos fazer mais? Nós vamos mexer aqui na tunagem Deixa eu ver aqui na parte de aprimoramento e tunagem Na parte aqui de aprimoramento personalizado Na parte de motor Deixa eu ver aqui o que dá pra gente melhorar ainda aqui Redução de peso eu não vou mexer, pessoal, ali Porque eu acho que perde performance Vamos ver aqui Aqui é só pra melhorar um pouco aí seus specs, né? Vai pra 900 e pouco Aqui vamos pegar aí um diferencial um pouco melhor De duas vias, mas pra corrida Que é um carro de corrida, tá? A roda Aqui eu já fiz, mas aqui nós vamos pra um detalhe bastante interessante Que é a parte de afastamento aqui, tá? Só que é da frente, eu não vou colocar afastado Pode ver que tá afastando Mas eu não vou afastá-lo tanto do corpo, tá? Da linha do carro Vai ficar aqui E a de trás, sim Nós vamos afastar inteira Tá, pessoal? Ó Fica bastante interessante aqui Tá? E aqui nós vamos ver Instalar a configuração Veja ali que os specs, né? Já melhorou bastante Né? E nós vamos aí testar Aí a Gordon Murray Automotive T50 Agora o T50S, né? Pessoal Lá em Niklauda Então vamos lá Ela não ficou de cor Muito, muito próxima Mas muito próxima Da T50S Aqui dentro também, pessoal O steering wheel ou o volante Tá? Também é bem diferente da T50S Tá? Ela parece uma asa só Não é três pontos, tá? É dois eixos só E ali o nosso amigo player saiu da pista Então, pessoal O vídeo de hoje Era tunando a T50 By Gordon Murray Automotive No Forza Horizon 5 Para a T50S By Niklauda Tá, pessoal? Espero que vocês tenham curtido o vídeo Curta, compartilhe Se inscreva no canal Meu muito obrigado Valeu E falou, pessoal! Tchau! Tchau!